Fala rapaziada, beleza? Aqui tá falando, eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje A gente vai tá Mandando o nosso bot O bot de tutorial pra V13 do Discord.js Que acabou de sair, não, não acabou Saiu ontem A gente vai vir aqui no terminal Vamos escrever npm install Install Discord.js Vamos esperar aqui instalar, não demora muita coisa E bom Antes de a gente começar a usar o bot Você precisa Necessita da versão 16 Pra cima do Node.js Você vai ter que entrar no site Da Node.js Eu vou tá deixando a descrição do vídeo Pra adiantar pra você Precisa da versão 16 Aqui eu já estou usando ela Que é a versão 16.6.1 Que é essa aqui Necessita dela pra rodar o V13 Se não, não roda Vamos ver se vai dar algum O erro que deu na minha source principal Do desafriel Tá Exatamente, deu o mesmo erro aqui Node.modules.versum Se der isso, provavelmente vai dar No seu bot Você vem aqui Bots Entra na pasta do seu bot Pega Node.modules Exclui ela Pronto, continuar Vamos continuar Espero que eu fechar aqui Tentar novamente Pronto, excluiu Vou abrir a pasta de novo E vou executar npm install aqui Vamos esperar baixar tudo aqui Pronto, terminou de instalar Vamos lá, vamos dar nó de ponto aqui Não instalou o discord.js Npm discord.js Tá Por que que não instalou Não está instalando O discord.js Npm rebuild Npm Discord.js Latent Save Hum Tá Agora foi Acho que agora foi Ou não Deu a mesma coisa que da última vez Vamos ver Ele não está instalando Hum Vamos ver esse aqui Esse aqui O desafriel Não precisou de fazer tanta coisa Tá A Mod Fale Eu vou Eu vou Descluir a package.lock Também Eu vou Vim aqui Até nem criou A node Modules aqui A node Modules nem está indo Npm install Safe Discord.js Deixa eu ver aqui A versão do discord.js Tá o que aqui Talvez seja por isso aqui Ó Aqui ó 13 Vamos tirar na verdade Vamos vir aqui Poff Npm install discord.js Ela instalou Vamos dar nó de ponto aqui Vamos lá Vamos Conectado No banco de dados O bot está ligado Foi Funcionou Tá Deixa eu ver se É O lava link aqui eu deixei desligado Pronto O lava link ligado Vamos esperar um pouquinho Até ele Ligar certinho lá Enquanto a gente vai vir aqui Aqui ó No message Vamos renomear essa pasta Esse arquivo pra Calma Message Create Que mudou Não é message Mas Deixa eu deixar aqui Message create Só pra citar algum erro E dar o nome do arquivo ali Node.js Message 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 Create Algum Aqui ó Message Create E só Vamos reiniciar aqui que não vai dar esse erro aqui mais Pronto Bom O principal O que a gente tem que fazer aqui primeiro É esse aqui ó Esse aqui não existe mais esse aqui ó Desse jeito Antes disso Pera Vamos vir aqui na index A gente podemos excluir isso aqui Vamos dar um ctrl shift f Escrever message.code Aí a gente vem aqui embaixo nessa setinha Message.channel.send E aperta aqui Ele vai substituir todos Porque não vamos usar message.code mais Não existe A gente vai ter que fazer o seguinte Aqui ó Tá vendo aqui ó Eu vou deixar assim Pra mostrar pra vocês a diferença Agora o message Pra gente quiser usar aquele Responder né Esse tipo Esse responder aqui ó A gente coloca o message.ripply Abre aqui ó Vou até aumentar aqui Tá vendo Aqui Embed Aqui Embed É desse jeito pra mandar uma embed agora ó Tá vendo Aqui ó Vou aqui É assim ó É assim ó Diferença ó Yes Mais Menos Era assim Era assim no caso Agora é assim É devia ficar investido né O antes primeiro e depois Aqui Não sei como é que eles fazem pra ficar com uma corzinha aqui Não lembro Não é Python Deixa assim É assim antes Agora é assim Ou seja A gente já tem que vir em todos os negócios que mandam uma embed E vamos ter que mudar pra isso aqui ó Eu vou ir fazendo aqui Vou deixar o vídeo acelerado aí por trás É 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 O que é isso? 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 E vamos aqui em setStyle, esse setStyle é isso aqui ó, é exatamente assim ó, vamos pegar esse primário aqui primeiro, setDisable, isso aqui se ele vai ser, ele vai estar desativado ou não, se a gente colocar true ele vai estar desativado e a gente não vai conseguir apertar aí, aqui ó, role, power, dd1, components, e aqui a gente coloca o firstButton, que vai se tradicionar na mensagem dele, vai ser de photography, pra usar aqui ó, content, testando, components, how, desse jeito aqui ó, tá vendo, aqui ó, desse jeito aqui, pra mandar o botão na mensagem, test, tá vendo, vou desse jeito aqui o comando ó, aí vamos aqui, aqui iniciar, e vamos aqui test, ah lá viu, não consigo apertar por causa disso, tá, aqui ó, tá vendo, isso aqui é por causa do, do aqui embaixo ó, o webhook, mudou o jeito de usar o webhook, ou então enquanto isso eu vou deixar aqui, assim, e tem que mudar aqui também, mas deixa, quando a gente não vai usar por enquanto, não deixa do jeito que tá, teste, tá funcionando aqui, a gente coloca aqui, false, eu vou conseguir, eu já vou conseguir apertar o botão, aqui ó, tá vendo, já aperto, consigo apertar o botão, mas como não tem nada, pra fazer, ele vai dar, essa interação falhou, então a gente vai vir aqui ó, aqui a gente vai colocar, const message, all right, ok, let's collect, const filter, interaction, retorno interaction, is button, interaction message id, message.id, aqui a gente tá acertando o filter, a interação do botão, aqui não existe botão, is button, const collector, collector, igual message, ponto, correct message, component, collector, filter, 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 time, 1 minuto, ok, aí, aí, collector, ponto, collect, assim, aqui, x, aqui, tá bom, aqui a gente coloca um x, ponto, z, ponto id, não, for igual message, ponto autor, ponto id, return, x, ponto update, f, geral, f, geral, do, deixa só assim, collect, igual x, switch, vamos fazer um switch aqui, só pra caso, a gente vir pra ver, x, ponto custom id, não sei se é assim, ou se é assim, vamos testar assim primeiro, case, o case seria o custom id aqui ó, fist, message edit, edit, testando, a gente vai fazer o seguinte, content, testando, componentes, vazio, ok, aí, aqui embaixo, depois, collector, ponto on, a gente coloca outro, ponto on, end, ok, x, collect, x, x, ponto update, extra, componentes, deixa assim por enquanto, mas vamos ver um negócio, aqui eu vou usar o teste, viu, editou a mensagem, a gente pode colocar até uma mensagem diferente aqui ó, deixa eu deixar assim isso aqui, testando, ó lá, a gente vai editar pra, viu, já foi, tá vendo, a gente pode usar isso até pra enviar dinheiro, quer ver, aí eu tenho o comando de pay aqui ó, ok, vamos trocar aqui, replay, vamos vir aqui ó, vamos copiar isso aqui, vamos colocar aqui, copiar essa parte, true, true, é, no, yes, yes button, no button, cancelar, não enviar, pra gente colocar dois botões lá, a gente tem que colocar aqui ó, yes button, vírgula, no button, pronto, a gente vem aqui, vamos criar aqui, content, que, vírgula, componentes, how, pronto, a gente vem aqui, deixa eu colocar a constant message, aqui é a white, e vamos tirar, isso tudo aqui por enquanto, vamos ficar só com, isso, essas partes aqui ó, que, que, opa, pera, tá, aqui também, tá, essa aqui é a parte de cancelar, essa aqui é a parte de enviar, então eu vou vir aqui ó, aqui o collector, aqui a gente criou o collector, e vamos vir aqui, pode pegar tudo, pera aqui, e vamos vir aqui, tá aqui, vou copiar, essa primeira parte, opa, aqui, e aqui a gente troca pra yes, que seria aqui ó, o botão yes, aqui enviar, cancelar, ok, aí a gente coloca aqui dentro, e aqui a gente troca pro message delete, nossa, message delete, a gente pega isso aqui, vamos vir aqui ó, depois do message delete a gente coloca aqui um break, e coloca aqui, e coloca aqui case no, pronto, teoricamente é pra funcionar, vamos testar, pay, ah tá, pera, esqueci, tem que pegar isso aqui ó, colocar aqui em cima, ok, pronto, vamos lá, é, só que eu deixei os dois ativados né, a gente coloca false aqui, false, pronto, e pode colocar emoji também, a gente tem que colocar aqui ponto set emoji, a gente coloca um emoji certo, e aqui a gente pode colocar um set emoji, emoji ponto errado, vamos usar o comando de novo, ah lá, tá vendo, é isso aqui, envia dinheiro cancelado, dinheiro enviado com sucesso, não deu nenhum erro, tá funcionando, o que a gente pode fazer aqui ó, é colocar aqui ó, esses dois botões aqui ó, então sucesso, danger, vamos vir aqui, os emoji quase não vai aparecer né, é, a gente pode tirar o emoji, não vai ficar legal com emoji nesses dois aqui não, ah lá, enviar cancelar, tá vendo, já tá funcionando o botão, enviar, aí se você tá perguntando se outra pessoa usar o botão, vamos vir aqui, vamos vir aqui, aqui, tá vendo, não acontece nada, se você quiser que acontece alguma coisa, a gente pode fazer o seguinte, tá vendo essa parte aqui ó, HD, aqui ó, ele verifica se o usuário que tá apertando o botão é o usuário que executou o comando, então a gente pode fazer isso aqui, x.riple, para usar, se não executou o comando, para poder usar o botão, deixa eu ver se é assim mesmo, tá vendo, me respondeu aqui ó, viu, tem um jeito, calma, tem um jeito de fazer só pra pessoa que, só pra pessoa ouvir uma mensagem, na verdade, pera, então, não, acho que é assim ó, content, aqui, f, herald, true, vamos ver se é assim, se eu não me engano é assim, se não for assim, eu vou olhar e depois eu mostro aqui, como é que faz porque eu esqueci, ó, eu vou vir aqui, ah lá ó, tá vendo, só você pode ver essa mensagem, tá vendo, tá aparecendo só pra mim aqui, que tá tentando usar o botão e não sou eu que fiz, tá vendo, ó lá, tá viu, então só aparece pra mim essa mensagem, pra quem tá tentando usar o botão, né, e não é a pessoa que ocultou o comando pra usar o botão, como o vídeo já tá grande, eu vou parar por aqui, e no próximo a gente faz isso daqui ó, isso, a gente faz isso aqui no próximo vídeo, tá vendo, eu vou selecionando as músicas que eu quero, essa aqui fora, sete músicas adicionadas na fila, pronto, então no próximo vídeo a gente faz isso, beleza, então o vídeo vai ficando por aqui, e aproveitando pra dar um aviso, eu gravei um vídeo bem legalzinho, mostrando meu setup game aqui ó, que eu acabei de postar ele, quem quiser ir lá ver, dá o like aí, compartilhar o vídeo, eu vou tá deixando o link aí na descrição do vídeo também, junto com o site do Node.js e também do guia aqui dos botões, se você quiser tentar fazer o menu sozinho, pode tentar, mas é isso, se a gente vai gostando do vídeo aí, se a gente vai gostar do vídeo, deixa o like, compartilha aí com um amigo, entra no seu DuduBelBot, é isso, valeu, falou e fui!